Atenção para esse comunicado importante. O programa Previne Brasil informa. Manaus é primeiro lugar em saúde básica no Brasil pela quinta vez consecutiva. Este resultado reflete o compromisso de uma equipe craque em gestão de saúde. Uma conquista das mulheres que podem realizar um pré-natal de qualidade. Podem manter o exame preventivo em dia. Uma vitória das crianças que podem ficar mais seguras com as vacinas atualizadas. Uma vitória de toda a cidade que pode soltar o grito de Penta Campeã na Saúde. A Prefeitura trabalha para continuar avançando e melhorando a qualidade de vida da nossa gente. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para.